E os professores da educação básica vão receber aumento. O objetivo é valorizar este profissional tão importante para a formação dos alunos. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então é um aumento significativo e ele decorre do quê? Das ações corretas de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048,00 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Ventralbe adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10% para 15% do governo federal, isso aumenta em 50% tudo que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. E vai aumentar de novo o salário do professor.